O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje nós estamos recebendo o nosso presidente da CIL, Miguel Fuentes Romero Neto. E vamos falar do nosso Natal de Luz, vamos falar da casinha do Papai Noel. Eu vi aqui na Miguel Russafa já construindo a casinha, achei lindo, aliás pronta já, praticamente. Então tem muitas novidades para nós. Eu anotei aqui, eu fiz várias anotações, então ele vai respondendo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires, que satisfação, que delícia estar aqui mais uma vez, conversando com a minha amiga. Tenho certeza que a conversa vai ser muito boa. Eu também acho. Vai fluir. Vai fluir porque nós vamos falar de coisas boas, né? Legal. Como que estão os preparativos? Olha, nós, quanto a CIL, os colaboradores da CIL, a diretoria, Conjove, Conselho da Mulher, todos nós muito motivados. Sociedade, essa semana teve uma reunião do Consegue, inclusive fui lá falar com a galera da Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Até eles estão muito motivados. Entendo eu que o ambiente, que é algo que eu gosto muito, esse ano vai ser maravilhoso. Nós vamos ter realmente o Natal de Luz em uma hora. Afinal, nós precisamos construir aí um ambiente favorável que traga as famílias para a área central e para o nosso comércio local, que muito precisa dessa venda e desse movimento. O lançamento foi dia 20 de outubro, né? Do nosso Natal de Luz, lá na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama. O que aconteceu depois? Porque lá você falou muito, nós falamos dos kits. Como que ficou tudo? Então, nós lançamos, fizemos o lançamento oficial, a campanha, como eu assumi a Sil em junho, junto com a diretora em julho, nós já começamos a pensar na campanha, em outros movimentos, né? Nós entendemos, ouvindo os comerciantes, ouvindo algumas pessoas da comunidade de Moarama, qual que era, assim, o anseio, né? E fomos trabalhar em cima desses anseios. Construímos uma frente, assim, de muitas coisas, né? Que eu vou poder, ao longo do programa, estar te falando. E, assim, nós falávamos assim, eu falava mesmo para a diretoria, constituí um grupo de seis pessoas dentro da entidade onde nós trabalhamos e soltamos as frentes de trabalho. E nós falávamos assim, meu Deus, será que nós vamos conseguir tudo isso? E também eles, por incrível que pareça, até quero aqui, nesse momento, agradecer muito o poder público de Moarama, que nós levamos lá algumas demandas e eles, além de ter aceitado as nossas ideias, né? Eles ainda colocaram algumas ideias, ou seja, o bolo cresceu ainda mais. Então, de lá para cá, todo mundo trabalhando no movimento, né? Já começou a instalação da segunda casinha. Nós vamos ter duas casinhas também. Diz que tantos anos a gente queria isso, né? E acho que isso é a primeira vez, né? Primeira vez que acontece o Moarama. Porque sempre que eu passava na rua, eu sempre ficava andando para lá e para cá, eu via aquelas mães lá perto da prefeitura, na Praça Oscar Thompson, lá, na fila há muito tempo. Aquilo me incomodava muito, né? E aí, esse ano, nós vamos ter duas casinhas de Papai Noel. Para quê? Para que as crianças não cansem na fila, as mães não fiquem lá, em vez de duas horas na fila, fiquem menos tempo, possam ter tempo de passear no comércio, né? Se divertir com tudo o nosso enfeite de Natal que vai ter na cidade, enfim. Isso leva, Tamires, a respeitar e entender que as pessoas precisam ser vistas, né? Então, nós nos preocupamos bastante com isso. Nós nos preocupamos bastante também com a beleza do enfeite da cidade. Nós tínhamos aí antes, em torno de 170 portais. Nós vamos ter 250 portais. A cidade vai estar extremamente... Os portais são... Iluminada. Iluminada. Os portais são totalmente novos, Tamires. Restilizado, totalmente diferente do que foi feito para trás. A gente buscou um modelo, né? Que agradou a maioria de uma galera que foi lá, olhou, votou e falou, não, esse é mais bacana. Eles vão avançar para a calçada, vão avançar. Então, assim, a avenida vai estar muito enfeitada, bem decorada, dentro das possibilidades que foi possível para esse ano. Eu acredito que nós vamos criar uma cultura. e a longo prazo nós teremos, assim, o Natal de Monama será uma grande referência, como será o referenciano. Com certeza. Agora, também, a casinha, a segunda casa do Papai Noel, na Praça Miguel Roussafo, isso ajuda também o comércio ir para o lado de cá, porque eu moro pertinho. Então, vai valorizar também. E, outra pergunta, tudo que tem lá na casa do Papai Noel, lá na outra praça, terá nesta praça? Terá nesta, né, nós, as mamães que nos veem neste momento e nos ouvem o seguinte, as crianças não sabem que tem dois Papai Noel, né, mas vamos lá. Além de toda a magia do Natal, o intuito maior é para que elas não fiquem na fila, né, e também, uma das suas falas foi perfeita. Uma das nossas maiores preocupações, a minha principalmente, é nós criarmos um ambiente onde as famílias, as pessoas, estejam em todas as praças de Morama. Morama, na verdade, é vista por quem vem de fora, a cidade das praças, né? Nossa, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, é acostumada mesmo. Então, nós vamos ter na Praça Santos Dumont uma árvore de Natal. A Praça Santos Dumont será o final, inclusive, de todos os desfiles que nós vamos ter, que será aglomeração lá no shopping. No shopping, a gente parte, desce a Avenida Paraná, Praça da Bíblia, retorna a Santos Dumont e ali vai ter a dispersão, ou, por exemplo, no caso das motos, os carros antigos, né, a galera da bike, né, os próprios, alguns shows que vão descer a Avenida, a intenção é terminar na Santos Dumont e ali concentrar, ali, por volta das nove, meia, dez horas, e as famílias fazerem algumas visitação. Na Praça Arthur Thomas, nós teremos, assim, o trenzinho, que fará o passeio gratuito com as crianças. Vamos adorar. É, teremos alguns espetáculos também, promovido pela Secretaria de Cultura do município. E na Santos Dumont, além da árvore, eu tenho certeza que nós teremos ali muitas visitações, porque vai ter algumas decorações que serão feitas nas árvores. A galera aí tá trabalhando em cima disso daí. Olha, se for pra você decorar todas as praças da cidade de Moarão... Não é possível. Não. Vai muitos anos de trabalho aí, com certeza. Gente, tem muitas praças. Com certeza. Você vai trabalhar as principais praças. Isso. É as principais praças... Que ficam na área central. Na área central do comércio. Essa é a ideia pra dividir o público. Eu juro pra você que o meu otimismo é gigante. Se eu pudesse contratar, inclusive, aí um monte de ônibus... Otimismo aguçado. Isso. Pra trazer a galera dos bairros. Estamos negociando isso ainda com a Prefeitura, Aviação Marama. Isso ainda eu não posso anunciar. Tá ainda... Falei ontem com o prefeito, inclusive. Tá tentando fomentar. Mas não é coisa muito fácil, porque nós estamos investindo bastante. A CIL, em parceria com a Prefeitura, o investimento é... É grande. Eu vejo como um investimento. Isso não é... As pessoas... Não é uma despesa. É um investimento. Investimento. A comunidade, o moramense, tem que olhar pra isso como investimento. Nós vamos ser visitados por toda a região. Nós precisamos criar esse ambiente. O Morama, Tamirice, ela pode e deve ser grande como a comunidade de Morama quê? Se a comunidade de Morama entender que ela precisa acolher os visitantes, as pessoas que vêm aqui consumir, os turistas agora no final do ano, nós vamos provocar, aí sim, um desenvolvimento, um crescimento. Inclusive, trazendo pra cá, né, todos os níveis de pessoas. O pessoal da classe operária, o pessoal da classe média, a classe... Lembrar de todos. De todos, né. A gente, lá na CIL, a própria campanha deste ano foi pensando em inclusão de todos os empresários. Ai, que bonito. Nós temos empresários lá na CIL, que são micro-mês, nós temos muito mês, né, que tem a empresa numa sala dentro de casa e nós temos as maiores empresas de Morama. Então, a campanha foi elaborada e pensada, os valores inclusive diminuiu, pensando que aquele pequenininho pode participar também. E o mais legal, Tamirice, que eu já vou antecipar, todos que vão participar, todas as empresas terão prêmios. Olha só que bacana. Não vai ficar só nos grandes. Então, assim, você aderiu à campanha, você está participando, o seu consumidor em algum momento vai comprar, vai ganhar a seladinha, ele vai ganhar o prêmio. Não é a raspadinha, é a seladinha, tá, gente? É isso agora. E já que você falou dos empresários, que eles vão ganhar a prêmio, como é que ficou a decoração de lojas, né, se vai ter a vitrine mais amabonita, mais iluminada, mais bem decorada. E também tem residências, né, porque tem muitas pessoas que gostam de decorar bem a residência, que é um ponto turístico nesta época. Perfeito, boa pergunta. Nós, um dos nossos trabalhos, que nós vimos da CIL assumir, essa questão de nós criarmos, inclusive, uma avaliação das vitrines, do interior de loja, das casas, prédios, tudo. Porém, como nós tínhamos um prazo muito curto, muito curto, nós trabalhamos, assim, exaustivamente, nós vimos que nós não íamos ter êxito e tempo hábil para trabalhar tudo isso. Deixamos a cargo da Prefeitura, Secretaria de Cultura, eles vão lançar oficialmente, semana que vem, falei ontem com o prefeito, se vai ter a questão das vitrines e tudo mais. Nós, na CIL, já estamos trabalhando com os nossos associados, alguma coisa na parte de cursos de vitrine, como enfeitar a loja. Nós, quanto a CIL, nós não vamos conseguir a tempo hábil para esse ano. Mas o ano que vem, nós, para você ter uma ideia, Tamir, nós já agendamos para a segunda semana de janeiro, começarmos a falar em Natal, para o ano que vem. Eu falo assim, mal terminou um, já começa a falar do outro. Exatamente. Não tirou nem a decoração da cidade, praticamente. É isso. Falando em decoração da cidade, quero mandar um abraço para o João Paulo, lá do pátio, o João Paulo começou a instalação dos portais aqui em Umarão. O João Paulo é um funcionário público daqueles que me representa e me orgulha. Falando dele, quero mandar um abraço para todos os funcionários públicos de Umarão. Pensarmos que nós estamos aqui para ser, como eu, nós estamos aqui para servir a população. E o João está muito preocupado esse ano, esse portal foi desenvolvido, Tamir, e toda a decoração de uma forma que, quando acabar o Natal, ele falou que vai tomar a frente, vai desmontar, organizar, e está sendo organizado um barracão lá no pátio da prefeitura para guardar tudo isso para que não se perca. Anos anteriores, aí, muita coisa se perdia. Então, o João está muito preocupado para que o ano que vem, todo esse investimento que nós fizemos esse ano, o ano que vem a gente agregue mais investimento para que o Natal de Luz vai tomando só proporção, crescendo. E aí, imagina, o meu desejo é que nós fizéssemos esse ano o Natal Luz de Gramado, mas nós não vamos conseguir. Mas eu entendo, eu sou muito jovem, eu acho, me sinto assim, 46 anos de idade, eu diria para você que é o seguinte, dá tempo de a gente fazer bastante coisa. Então, o ano que vem você também é muito jovem, enfim. Você já conheceu o Gramado? Muitas vezes. É apaixonante, né? Apaixonante. Também conheci. Fui lá por muitas vezes, sou motociclista, já fui até de moto, de carro, de avião. Corajoso, hein? É, adoro o Gramado. Assim, no inverno, eu acho aquilo... E o final de ano, então, meu Deus. Mas não vamos para o final de ano, Natal Luz de Gramado, não. Vamos ficar em Morama. Fica em Morama mesmo, porque aqui promete. Promete. Vai ser muito bacana. O nosso desejo, o meu desejo, nós vamos começar um trabalho de marketing muito forte. Estamos finalizando toda a divisão do marketing para o Natal esse ano, para que realmente as famílias do bairro... O meu objetivo é que, principalmente, as famílias dos bairros de Umarama, todas as famílias... Venham para o centro da cidade. Em algum momento, você vai ser inserido em algum show, em algum espetáculo. Nós vamos ter também show, Tamiris. Contratamos, já está tudo certo. O pessoal vai subir de um lado e da avenida do outro, interagindo com os lojistas, com as pessoas que estão na calçada. Eu acho assim... Esse é o ambiente. Além de nós estarmos num momento que representa muito para nós, cristãos, nós temos que pensar que, com tudo que a gente tem passado no Brasil, no mundo, a gente tem visto, nós temos que olhar e criar momentos e ambientes... Verdade. ...bom para a população. Nós precisamos, de certa forma, buscar a união. Eu acredito que a minha empresa é assim. Tudo que eu conquistei na minha vida foi pedindo, não tendo vergonha de chegar num fornecedor e dizer me ajuda, vem comigo, porque nós juntos vamos crescer. Então, eu falo o que eu quero dizer para a população de Moarama, que vocês vão se surpreender. O Natal vai ser diferente esse ano. Está todo mundo... Eu tenho falado pessoalmente com a equipe da CIL, com a equipe da Prefeitura, que nós estamos fazendo tudo em parceria. Nós não temos vaidade nenhuma e dizer a Prefeitura fez mais, a CIL fez mais. Não. Somos nós. Em conjunto, construímos isso para a população de Moarama. Ótimo. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês para continuarmos o nosso bate-papo com o presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama, Miguel Fuentes. Volto já. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim, guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade, a felicidade É poupar no Cicrete Poupança premiada Cicrete Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? Isso mesmo, Tamires. Nós estamos aqui e hoje eu quero dar a dica para vocês do que vai ser a nossa Black Friday. Aqui na Casa Matos nós já temos muitos produtos em promoção que nós vamos deixar correr aí por todo o mês de novembro. Vai ser quase que uma Black November. Então, olha só, os preços estão assim imbatíveis. Se você estava esperando uma oportunidade para fazer aquela comprinha com os preços ótimos daquilo que você tanto queria, agora você vai ter a oportunidade de vir para a nossa loja e aproveitar essas promoções. Olha só, um exemplo. Esse conjunto nosso de malha, antes estava por R$ 210,00 e agora na promoção da Black você compra por R$ 168,00. Nós temos esse outro conjunto aqui, uma outra opção que antes era R$ 284,00 e agora você pode comprar por R$ 227,00. Temos vários produtos aqui nessa gôndola também que estão na promoção da Black. Tudo aqui agora é promoção, tá gente? Se você vier comprar à vista ou a prazo, o nosso preço é o mesmo. Você vai ter produtos aí diversos com vários preços de desconto. Esses daqui com 20% de desconto, olha, para você comprar no prazo. Nós temos aqui também a nossa promoção de calça jeans, que é muito aguardado. Todo mundo esperando calça jeans com streche, que nós vamos estar aqui na promoção com 20% de desconto. Temos os shortzinhos aqui de sarja, também coloridos da cor, que todo mundo gosta de usar agora nesse verão. As bermudinhas, olha só, uma bermudinha super bacana aqui. São artigos femininos, tá? Agora eu estou mostrando para você só o que vai rolar de promoção de artigos femininos. A nossa Black Friday, na verdade, nós queremos dar a oportunidade de você poder comprar aí durante o mês todo de novembro. Olha só, esse shortzinho também na promoção. Por R$ 135, agora está por R$ 108, então aproveite, vem aqui para a nossa loja. O mês todo nós vamos estar com super promoções em vários artigos. Você conhece a nossa loja, sabe que nós temos artigos masculinos que também vão estar na promoção, as lingeries. Então, se você gostou dessa ideia, continue nos seguindo, que nós vamos estar sempre levando dicas para você. E os artigos que vão estar aí com os preços bem bacanas, para você aproveitar durante todo esse mês de novembro. A felicidade é poupar no segrede. Poupança premiada segrede. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Miguel Fuentes Romero Neto. Ele que é presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama, no Paraná. Miguel, vocês já têm uma previsão assim, quando que vai estar tudo iluminado? O pessoal está perguntando, quando? Às vezes esperando já um parente que vai chegar de viagem, já quer mostrar as novidades da nossa cidade. Uma cidade pequena, mas cheia de novidades. Bacana, Tamires. Nós temos mais uma reunião semana que vem com o prefeito, com a galera da prefeitura. Existe uma pré-previsão entre o dia 13 e o dia 14. Realmente, com a chegada do Papai Noel, nós estamos querendo criar um ambiente de muita expectativa. Então, tem todo... Isso é algo que eu não posso passar, mas vai ter um momento que o Papai Noel vai chegar. Vai ser diferente esse ano. Daí, quando ele chegar, nós vamos até um local aqui da cidade. A ideia é toda a população ser convocada e estar lá. E, naquele momento, a população participando. Essa é uma das ideias. A gente, pá, ligar a iluminação da cidade, toda a decoração. Enfim, então a ideia, a princípio, está entre o dia 13 e o dia 14. Mas, previamente, toda a comunidade será avisada. Dessa data, nós vamos criar maciçamente divulgação, toda a mídia escrita, falada, rádio, Instagram, Facebook, WhatsApp. Onde der para nós chegarmos com a comunicação, a gente vai chegar. Também nós vamos ter... Também, é bom lembrar que lá na CIL, quero falar com todos os nossos associados da CIL, nós vamos ter a semana de gestão de atendimento de loja. Inclusive, nós vamos ter uma pessoa lá falando um pouco sobre decoração. Gostaria que os nossos associados, essa informação está em todos os canais, mas que eles fossem também lá na CIL. Eu convoco todas as pessoas para ir lá, eu falo, associado, passa lá, toma um cafezinho. A CIL está de cara nova, né? Hoje nós temos, inclusive, lá, você já deve ter conhecido, se não conheceu, nós vamos entregar agora, nós temos uma sala de marketing nova. Nós temos... A CIL, assim, está num momento muito legal. Inovação. Inovação. Que era uma das falas da nossa campanha, que nós íamos ter coragem para aplicar inovação. Quando a gente aplica inovação, acaba incomodando um ou outro, mas essas pessoas já estão entendendo que está legal, que esse é o caminho. Que é só melhorar. Exatamente. Inovando. 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 Perfeito. Quando a gente falava inovar, isso assusta ainda as pessoas ouvirem inovar. Inovar não é trocar, gente. Inovar é pegar o que tem, que está à sua disposição. Seja serviço, pessoas, máquina, equipamento, ou seja, tudo que está à sua disposição, e você repensar tudo e melhorar os processos. Ótimo. Agora vamos falar dos prêmios. Porque praticamente todo o Natal da CIL teve carros, teve motos, né? E agora? Legal. Como que é? Boa pergunta. Para quem não sabe, eu já sei, mas nós vamos passar isso para vocês. Legal. Então, assim, existe uma cultura de sortear carros, ainda existe isso. Como eu disse no começo, nós fomos ouvir os nossos associados. Nós fomos ouvir a comunidade, as pessoas que adoram participar de qualquer campanha. Tem gente que ama preencher um cupom. E aí nós entendemos, também, que é uma outra coisa que eu gosto muito. Nós estamos há muitos anos, eu, desde que eu me conheço por gente, ouvindo dizer que a gente precisa trabalhar e fazer pela minoria. Eu tenho uma teoria que nós, quanto cultura, quanto país, quanto população, principalmente com a classe política, nós temos que mudar isso. Nós temos que trabalhar pela maioria. E a maioria tem a sua obrigação de fazer com que a minoria cresça. O problema é que o nosso discurso está um pouco invertido. E, ouvindo todos os nossos associados, nós entendemos que nós tínhamos que criar um movimento que premiasse o maior número de pessoas e que, principalmente, aquela premiação ficasse, de certa forma, na economia local. Nos últimos anos, nós tivemos dois, três carros. E os carros, inclusive, alguns foram para fora de Umarama. Foram pessoas que, inclusive, esse ano, os prêmios também podem ir para fora. E qual que foi a ideia, ouvindo os associados e os consumidores? Nós vamos premiar o maior número de pessoas. E, principalmente, que eu gosto de falar, do comércio para o comércio. Aquele associado que investiu na campanha está lá. Nós chegamos lá, consumimos, ganhamos a seladinha, abriu, ganhou o valor? Vai para a prateleira, consome o produto, é dinheiro. Você já gasta na hora, escolhe o seu presente. Então, esse é o intuito. Para não dizer que não tinha algo a mais, além da premiação em dinheiro, nós vamos sortear 10 iPhones, última geração, 9 para os consumidores. É o sonho da maioria. Isso. Tamires, por incrível que pareça, nós fizemos uma pesquisa entre os comerciantes. Você acredita que mais de 60%, 70% falou assim, para com o negócio de carro. Vamos sortear coisas que estão para o momento. A galera quer celular, a galera quer iPad, a galera quer... Enfim. Aí chegamos no iPhone, última geração. É o desejo de muita gente. A galera mais jovem, inclusive, hoje você fala em carro, eles não querem nem carro. Eles querem estudar, eles querem ter celular, eles querem viajar, eles querem aprender outra língua. Porque a tecnologia avançou tanto, tanto, que as pessoas querem um bom celular, né? Exatamente. Às vezes a pessoa ganha um carro, já ganha o imposto junto. O celular não, né? Então, enfim, essa campanha, a premiação, que vai premiar 915 pessoas, foi pensando nisso. Ouvindo os associados e ouvindo a comunidade. E a maioria nos pediu isso. E a ideia é que, para o ano que vem, o valor, inclusive, ele deva dobrar ou mais. Como nós tínhamos um prazo muito curto para trabalhar esse ano, né? E a CIL, ela tem algumas limitações de recurso, algo que vem melhorando. O associado entende. Eu faço, sou associado hoje de quatro associações no Brasil, além da CIL. Além de presidente, eu sou associado também à minha empresa. E nós precisamos entender que o associativismo é uma das ferramentas de desenvolvimento da maioria. Um lojista hoje, um industrial sozinho, ele não chega em lugar nenhum. Agora, através da CIL, ele chega no governador, ele chega na secretaria, ele chega em qualquer órgão que ele quiser. Ele só precisa participar. Verdade. E agora, e os kits, Miguel? Depois do lançamento oficial do Natal, que foi dia 20 de outubro, foi falado do kit na reunião? Porque muitas pessoas foram. Eu fiquei até surpresa. Nossa, lotou. E daí, mais pessoas adquiriram seus kits? Sim, nós colocamos uma meta. Nós trabalhamos sempre pensando na inovação. Hoje, tudo que a gente faz na CIL, a gente tem projeto, objetivo e meta. Então, nós temos uma meta para cumprir. Estamos bastante felizes, porque acredito que nós vamos cumprir essa meta. Os comerciantes estão aderindo bastante à campanha, né? Como eu disse, se eu esmiu o saque para você quem aderiu à campanha. Inclusive, os pequenos comerciantes têm muitos aderindo. E um grande comerciante. Quero até mandar um abraço. Sei que é anunciante aqui, o Planalto. Sim. Foi o maior parceiro nosso. Investiu 100 mil reais. Nossa. É, na campanha, para prestigiar o senhor. É assim que o empresário precisa entender. Ele precisa olhar isso. Ele precisa estar no movimento. As pessoas ainda estão se excluindo muito. Hoje, eu entendo, né? Você falou que teve lá na CIL, está lotado. E todos os eventos que a gente faz lá, está lotado. O Conjove não... Verdade. Não cabe jovens empresários na reunião. Alguns vêm de mimiguel. Isso é muito importante, o Conjove. A gente o admiro muito. Nós, empresários, ou seja, você que está inserido na cadeia produtiva, você tem que estar inserido nesse movimento. Você tem que sair de trás da sua escrivania, de dentro do seu escritório e estar fazendo network, conversando com as pessoas, né? Então, os kits, como eu disse no começo, foram pensados para todos participar. Desde o maior, a maior empresa, até a micro. O meio, hoje, está participando. Só para você ter uma ideia, lá no Conjove, que hoje já tem uma galera lá, 50 pessoas participando, está magnífico. Um beijo para a Ana, nossa presidente do Conjove. Está fazendo trabalho magnífico. A Ana Michelante. É, ela é... Eu tinha que ouvir aquela menina falar a primeira vez. Falei, meu Deus, essa menina... Eu tenho que arrumar algum jeito, dá para fazer alguma coisa junto aí. Porque ela é uma pessoa que tem uma energia, uma áurea muito boa. Eu gosto de... Verdade. É. Então, lá no Conjove, tem uns meninos lá que estão participando, que são MEIs, empresas no MEI, né? Um monte aderiu, comprou a campanha. Para quê? Eles prestam serviço, vai lá, até advogado, escritório de advocacia hoje, é associado da CIL, né? Vai no seu cliente, dá... Já pensou que satisfação você, advogado, associado da CIL, está atendendo uma cliente, você dá lá uma seladinha. Ela ganha lá 500 reais. Olha que alegria, que satisfação. Exatamente. Então, é este movimento que nós precisamos provocar. Então, assim, os kits são acessíveis a todas as empresas, né? Procure a CIL, faça parte desse movimento. A nossa ideia é distribuir em torno de um milhão de seladinhas. Esse foi o número que a gente, possivelmente, vai distribuir e premiar todas as pessoas e do comércio para o comércio. Agora, vamos embaixo, a seladinha. Eu vou fazer compra na Casa Matos, que é meu patrocinador já há 16 anos, né? Daí, ganhei lá a minha seladinha. Perfeito. Ali já... Isso. Qualquer valor que você comprou, a lei, inclusive, é muito clara, né? Todas as campanhas que a CIL faz, elas são todas regulamentadas pelos órgãos, né? Tem toda uma sistemática. Meu Deus, eu preciso horas para explicar. Mas, enfim, vamos lá. Então, você comprou qualquer valor na empresa participante, na entrada dessa empresa vai ter um adesivo, inclusive, esse ano nós inovamos mais uma vez, não vamos fazer aquele cartaz grande, será um adesivo pequeno colado no vidro, no caixa vai ter um splash lá dizendo que aquela empresa está participando e uma urna. Ganhou, comprou, ganhou a seladinha e abriu. Ganhou o prêmio em dinheiro, volta para dentro da loja, do mercado, do comércio, já é dinheiro, você gasta. Se você não quiser gastar ali, você gasta amanhã, é dinheiro. Não ganhou, você terá uma mensagem de Natal e um cupom. Você vai preencher esse cupom e terá uma urna e você deposita na urna. Nós teremos duas datas de sorteio, onde nós vamos sortear quatro iPhones na primeira data e no dia 24 vamos sortear 29. Vamos sortear os últimos seis iPhones. E aí as pessoas que ganharem, nós vamos chamar lá na Seu, a galera de marketing, a nossa digital. Vai ser bem divulgado. Bem divulgado. Tudo que ganhar, as pessoas que foram sorteadas. Perfeito, exatamente, será essa a dinâmica. Eu vou te deixar bem à vontade, eu esqueci de perguntar algo. Não, fica à vontade, a gente sempre conversa. Você é uma pessoa que tem muito conhecimento, antenada com a sociedade, você sempre sabe tudo que está acontecendo. Então, as suas perguntas... A gente procura mesmo. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado aí para o pessoal. Eu não vou pedir para você falar, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, porque com certeza a gente vai conversar muito ainda. Vamos, com certeza. Ele vai aparecer por aqui, né? E se não for por aqui, vai ser na Seu, a gente estará conversando, estaremos tendo o contato e ele já passando para vocês todas as novidades que vai acontecendo, porque eu sempre falo que basta um dia para estar acontecendo coisas diferentes do outro, né? Verdade. Então, nós estaremos conversando com o presidente. Eu vou te deixar bem à vontade, então, para você deixar aquele recado. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre maravilhoso estar falando com você. As pessoas que estão em casa nesse momento nos vendo, desejo que o otimismo, a união, a fraternidade de todo mundo, que o espírito de Natal possa mover todos nós num movimento para fazer a nossa cidade do tamanho que nós queremos. O Marama é uma cidade linda, maravilhosa. Eu viajo muito, não só no Brasil, mas eu conheço uma que há pouco, inclusive, 14 dias na América do Sul viajando. Então, eu diria para vocês que nós somos felizes e temos que agradecer por Deus ter nos permitido estar morando em um Marama, no Paraná. Um estado, uma cidade maravilhosa, né? A CIL é uma entidade de classe representativa que trabalhará sempre, exaustivamente, em prol da maioria. E por isso, se você não faz parte deste movimento da CIL, faça parte, com certeza, com certeza. Eu faço uma aposta para você. Ela fará você arrumar seus negócios, sua vida, de certa forma diferente, porque ela levará você rapidamente a contato com outras pessoas, a um mundo que, de repente, você precisa conhecer para entender o seu negócio diferente. E participe da campanha de Natal, da Associação Comercial do Nosso Natal Luz, que será maravilhoso. Um abraço para todos. Que Jesus te abençoe grandemente e sucesso. Amém. Obrigado, Anissa. Parabéns aí, tá? Obrigada. Pelo teu trabalho, que está muito bonito, inovação total, gente. E as pessoas gostam de novidades, principalmente depois que passou essa pandemia, né? Esse momento tão difícil para todos, para as famílias, para o empresário e assim por diante. Então, daí vem toda essa enxurrada de novidades. Isso é muito bom, isso engrandece o coração de todos nós. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday Não é isso, Hilda? É isso mesmo, Tamires A Black Friday já começou aqui na Casa Matos e nós vamos ter essa Black Friday durante todo o mês de novembro E a gente não poderia deixar de passar uma promoção super bacana para vocês esse mês Que é a promoção das lingeries aqui da nossa loja Nós vamos ter aqui vários produtos para vocês Olha só, esses bores que toda mulher precisa e gosta de ter no seu guarda-roupa Porque eles modelam você, afinam a sua cintura Eles melhoram as suas medidas E eles vão estar na promoção da Black aqui por R$ 69,90 Uma peça que você compraria aí de R$ 119, você compraria por R$ 149, são os bores com bojo Tem os bores sem bojo, que você escolhe, são vários tamanhos, vários modelos Os bores aqui com bojo, olha, com perninha, que você também pode comprar aqui na nossa loja Esse bore, por exemplo, ele estava antes da Black por R$ 223, e agora ele vai estar na promoção por R$ 69,90 Então são peças únicas que você não pode perder essa oportunidade Eu quero mostrar para vocês também que dentro da Black nós vamos ter as lingeries que são sutiãs Olha que preço super legal, como nós estamos anunciando por R$ 19,90 São sutiãs com bojo, com aro Nós temos os sutiãs aqui também com esse detalhe em renda Sutiãs para quem não gosta de bojo, tem os de renda São vários os modelos Olha esse sutiã também que é super vendável Também entrou na promoção por R$ 19,90 Então corre para a Casa Matos, venha aqui aproveitar essa promoção Que nós já iniciamos, tá? No mês de novembro vai ter muita coisa bacana para você ver Continuamos aqui, ó, as calcinhas que tem mais compressão Que elas diminuem, né, a sua cintura, tá? Elas modelam o seu quadril E temos as camisetes também com mais stretch Que também, né, dá uma modelada Esse estilo nadador Também entrou aqui, olha, na promoção Por R$ 49,90 Mais camisete Essa daqui também é uma peça que é sem bojo Para quem gosta Aqui com bojo, olha, super bacana Por apenas R$ 49,90 Então venha para a Casa Matos Aproveite esta oportunidade para você comprar muita coisa bacana Langeria é uma coisa que não pode faltar no seu guarda-roupa Temos também a linha Noite que entrou na promoção E olha só que bacana Nós não tiramos os preços que antes a gente tinha Para você saber que realmente você está comprando um produto Super em ocasião Super com desconto para você poder levar Você pode, inclusive, esses preços que nós estamos anunciando Você compra no prazo, tá bom? Então são peças aqui, ó Que antes custavam R$ 149,00 R$ 169,00 Olha os conjuntinhos de liganete Tá com shortzinho, ó Tá vendo? Estampado Tá? A blusinha lisa Bem gostoso para usar agora no verão Olha só, tá? Ele entrou aí por R$ 69,90 Então é uma oportunidade única que você está tendo aí De vir para a nossa loja Aqui também, olha Um conjuntinho, né? De dormir Que é com duas peças A bermudinha A parte de cima lisa E a de baixo estampada Então são peças que entraram aí numa super promoção Para você vir para a nossa loja Comprar e adquirir aí vários produtos Na nossa Black Friday Ou Black November Que vai acontecer e já está acontecendo aqui na Casa Matos Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade E hoje nós vamos fazer um escondidinho de batata doce Você nunca comeu algo igual É uma delícia Principalmente você que gosta De uma comidinha mais fit Você que é de academia Então uma alimentação super saudável Para vocês no dia de hoje Então o que eu já estou aqui fazendo Porque o nosso tempo é bem curtinho Eu peguei carne moída Já vai a quantidade tudo para vocês aí Eu fiz uma carne moída bem temperadinha Como se eu fosse fazer um pastel Então eu fritei bem a carne moída Daí coloquei alho Coloquei cebola Coloquei pimenta Pouquinho de pimenta Para quem gosta Então temperei bem Procura comprar uma carne moída assim Boa Se puder Se não puder Também vai A carne mais inferior Só que dá para você fazer com peixe Dá para você fazer com frango desfiado Dá para você fazer com a carne moída Do jeitinho que você quiser Ok A carne está aqui encaminhadinha Aqui eu tenho batata doce Aqui eu tenho 500 gramas de batata doce Então o que eu vou fazer aqui Aqui eu cozinhei água e sal Então eu vou colocar duas claras e um ovo inteiro Pode ser três claras e uma gema Então é duas claras e um ovo inteiro Vou colocar aqui Fica um prato bem saboroso Então vamos mexer bem Peguei um garfo aqui para facilitar um pouco Então é um prato que tem lactose Não muito, mas tem Vou colocar Uma colher bem cheia Ou duas colheres de puxar De sopa De manteiga Manteiga ou margarina sem sal Mexe bem Bem mexitinho Vai ficando um purêzinho Aqui Vou colocar um pouquinho de pimenta Termogênico, né? Ajuda Na carne eu já coloquei um pouquinho É que eu sou pimenteira mesmo Então aqui está O nosso purê É um prato fácil E bem rápido de você fazer O que demora que vai para o forno Para gratinar a nossa moxarela Aqui está A carne moída Está prontinha Vamos fazer o que? A nossa montagem Ai, eu esqueci Dá para pôr aqui A cebolinha verde Vamos pôr aqui Gente, ó Esses Temperos Essas coisas assim Fica até o critério Tem gente que não gosta de pimenta Tem gente que não gosta de cebolinha E assim por diante Aqui tem cebolinha e salsinha Agora vamos para a nossa montagem Nós estamos fazendo uma pequena Um escondidinho pequeno Vamos fazer com essa colher aqui Que é melhor, né? Então quando você for cozinhar a batata Você já cozinha com sal E você vai fazer a carne moída temperadinha também Agora vamos com a carne moída Está bem cheirosinha Foi bem temperada Tritamos também no óleo de coco Você pode fazer do seu jeito Mas eu tinha, então eu fiz assim E agora Olha que bonitinho que fica Você vai cobrir Com a batata doce O purêzinho Uma delícia esse purê, gente Olha, purê De Macaxeira Ou aipinha Mandioca Como vocês queiram É bem saboroso Saboroso e te faz bem, né? Agora Nós vamos cobrir Com fatias de queijo Olha só que bacana Vamos lá Aqui Você pode Vamos colocar aqui Você pode colocar aquele queijo Triturado, grosso, né? Do jeitinho que você quiser Se não quiser colocar nada também Tudo bem Não precisa nem ir ao forno daí Só servir Porque os dois já estão prontos É uma É uma refeição completa Principalmente Para quem gosta De uma alimentação mais saudável Vamos organizar bem aqui Agora vai para o forno Para gratinar bem esse queijo E eu mostro para vocês Agora chegou a hora De experimentar a nossa culinária Está bem quente Para para pensar em algo delicioso Pessoal Fácil em casa Tenho certeza Tanto você Quanto a sua família Vão adorar A nossa culinária No dia de hoje E não esqueçam Entram lá no YouTube E curta nossas culinárias Tem várias Centenas de culinárias Para vocês Do programa da Tameres Vai lá E acesse o nosso link Onde nós estivermos Acesse o link Da nossas culinárias Nossas entrevistas Que estão aí Para ajudar você Em tudo Em vez de ficar sonhando com dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui já começou A Black Friday Não é isso Ilda? É isso aí Tameres A nossa Black Friday Continua E as dicas Eu vou passar para você agora Para você vir para a nossa loja Casa Matos Com muita promoção Aí durante todo esse mês de novembro Acontecendo aí a Black Friday E agora eu quero dar a dica Das roupas masculinas Que nós vamos estar em promoção Aqui na nossa loja Olha só Nesta Arara aqui Nós temos as calças De sarja masculino Que antes você pagava aí Na faixa de R$ 129, R$ 169 Agora na promoção Por R$ 69,90 Nós temos calça jeans Também com o mesmo preço Aquele jeans que tem o stretch Que é super confortável Na promoção agora da Black Por apenas R$ 69,90 Temos aqui essa Arara Com as camisas Manga longa Masculina Antes você pagava aí R$ 169, R$ 215 Olha só o precinho dela agora R$ 139,90 A promoção da Black está Imperdível E você vai poder escolher Todas as numerações Com várias estampas E aqui também Uma outra oportunidade Com preço super bacana São as camisas Tá? De manga curta Agora para a estação do verão Que estão entrando na promoção O preço aí Já girava em torno de R$ 116, R$ 169 E agora na Black Por R$ 89,90 Várias cores Viu pessoal? Nós temos as camisas Com tom mais escuro As mais claras Enfim São muitas as peças aqui Todas na promoção Aproveite Você não pode perder Essa oportunidade E agora por último Eu quero dizer para você Que a camiseta Gola Polo Também entrou na promoção Essa daqui É imperdível E você não pode deixar De aproveitar Porque por apenas R$ 29,90 Você vai levar aí Para a sua casa Para colocar no seu guarda-roupa As camisetas De Gola Polo Algodão 100% algodão Super fresquinha E para o verão E com preço Super acessível Então aproveite São essas E muitas outras promoções Que você vai ter aqui Na Casa Matos Na Black Friday Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino A felicidade E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Lembrem-se Tudo que acontece Aqui no programa Da Tamir Às 20h30 Passa na TV Passa no Facebook E também passa Lá no meu canal No Youtube Entram lá no canal Do Youtube Curta o nosso trabalho O que Tudo que o nosso Presidente Que da CIL Falou Da Associação Comercial Industrial e Agrícola De Moarama Nesse bate-papo Que nós tivemos aqui Está lá no Youtube Então curta o nosso trabalho E manda aquele recadinho Para ele também Depois a gente passa Para ele também Beijos Abraços Que Jesus te abençoe Grandemente E eu volto Numa próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa da Tamir Somente para vocês E sempre trazendo novidades Aquilo que você sempre espera Tchau, tchau E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho